E aí galera, firmeza aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo pra vocês e mais uma vez mais um jogo aqui pra gente se inscrever no beta, nas fases betas dos jogos aí Tô trazendo vários vídeos que abriram beta aí depois da E3 2015 e agora é o The Division, tá? The Division é um jogo muito aguardado, ele vai sair dia 8 de março do ano que vem só, 2016, ele vai ter uma fase beta exclusiva pro Xbox One em dezembro Só que no começo do ano que vem, lá pra janeiro, fevereiro, não sei ao certo, a gente vai ter mais fases, não sei quantas fases vão ser, mas a gente vai ter mais fases aí de beta que vai ser pra todas as plataformas Xbox One, Playstation 4 e PC, tá? A gente tem aqui uma lista de espera, tá? Como vai funcionar? Essa lista de espera, ela é gratuita, a gente vai se inscrever aqui, eu não fiz a minha inscrição, vou fazer ao vivo com vocês Só que se você fizer a pré-compra do jogo, você já garante, tá? Você não vai ser sorteado como essa lista de espera aqui, você já garante nas fases beta E tem um outro, e eles estão falando que se você seguir eles na rede social, né? Não sei se da Ubisoft ou do site The Division, vou deixar os links aí na descrição Eles podem sortear algumas keys de beta, não sei como vai funcionar, tá? E quem participa do beta vai ganhar alguma coisinha, algum premiozinho dentro do jogo final Eu acho que vai ser igual aquelas besteiras que tem no Battlefield, você ganha uma doc tag e tal, não vale a pena Não sei se é tão grandioso assim Então vamos lá, vamos parar de falação e vamos selecionar aqui a minha plataforma que é o Xbox One Tá, ele vai pedir pra eu conectar na Xbox Live e o Play provavelmente Agora galera, ele tá me pedindo um código pra eu inserir aqui Esse código seria o que eu receberia caso fizesse a pré-venda, a pré-compra, né? No caso, do The Division Só que ele também tem a opção aqui, ó, aperte avançar para entrar na lista de espera Então vamos lá Ok, agora ele tá pedindo aqui pra eu mandar para mais amigos Se eu fosse você, eu preencheria isso aqui Eu vou preencher É, porque, pô, vai que eles priorizam quem divulgou mais, entendeu? Ou coisa do tipo Então eu vou preencher aqui pra apertar em enviar Então vamos lá, vamos enviar aqui o e-mail pra todo mundo Tá, beleza Beleza, você já entrou na lista de espera Durante a versão beta, notificaremos você pelo endereço de e-mail associado à sua conta e o Play Caso tenha sido selecionado Compartilhe com os amigos Precisa fazer alteração na inscrição? Clica aqui E eu vou recomendar vocês também a compartilharem Eu acho que eles rastreiam tudo isso, tá ligado? Então você vai lá, vai compartilhar no Facebook Beleza, então é isso galera Inscrição feita, agora é só esperar Eu, putz, eu acho que eu não vou fazer essa pré-compra Se eu pegar o beta, peguei Mas é complicado, né? Você fazer a pré-compra meses e meses antes Eu aconselho vocês a esperarem chegar Se você quer fazer a pré-compra Se você vai comprar no lançamento Aí beleza, mas sei lá, cara É um... Ficar apoiando uma coisa que você não conhece, né? É bom esperar uns gameplays aí aparecerem Pra ver se você tem certeza Que é esse jogo que você vai querer As mecânicas e tal Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais Essa beta aqui Se tiver mais eu trago Mas pelo que eu vi Eu não vi mais betas Se você souber de mais betas Coloca aí pra eu mostrar pro pessoal aqui Beleza? Então é isso galera Valeu por ter assistido Um abração do bigode E tchau!